O abrigo improvisado às pressas nessa Universidade de São Leopoldo está ganhando estrutura. Centenas de brinquedos já chegaram de todo o Brasil por meio de doações. E as crianças têm um espaço exclusivo para brincar. Nós concebemos esse espaço, né? Que ele não fosse estruturado, tão estruturado que criasse limitações para a criança se expressar, se colocar. E nem tão livre, né? Que não tivesse um mínimo de ou brincadeiras, um espaço, um tapete em que elas reconhecem o espaço de sentar e brincar. No dia da enchente, as famílias saíram de casa no susto. E muitas crianças ainda não entenderam o que aconteceu. Eu conversei com uma mãe que ela disse que na hora de sair, todo mundo se atropelando, tentando entrar no barco, debaixo d'água, que várias crianças entenderam aquilo como uma brincadeira. E as mães aflitas, mas tentaram incentivar isso, vamos passear no barco dos bombeiros. Como é que funciona isso, esse pensamento lúdico, assim, nessa hora? Eu acho que é uma forma de ajudar a criança a enfrentar, mas nunca omitindo a verdade. A gente precisa encontrar uma forma de falar com a criança que ela possa entender e, principalmente, que ela suporte, que ela aguente. Eu não posso sair falando tudo, né? Eu tenho que ir falando aos poucos, à medida em que ela vai perguntando. Por isso, o incentivo aqui é para se expressar. Nos desenhos, a representação de cada um é dos seus sentimentos. Por exemplo, que há desenhos que aparecem em chuva, então há alguns elementos que acabam aparecendo, que é uma forma das crianças representarem aquilo que é mais simbólico para elas. Eu vi ali uma criança que escreveu, eu posso levar isso para casa? Ato corrente, assim, aqui, né? Pega um brinquedo e uma das perguntas mais recorrentes é se elas podem levar para casa. Hoje, inclusive, a casa é, posso levar para o meu colchão, para o meu espaço dentro do ginásio, como uma forma de reconstituir aquele espaço. Nosso trabalho, por vezes, então, também é identificar se pode ir mesmo, e é importante, ou se a gente também consegue construir com a criança, que é importante que o brinquedo fique, que ela sempre venha para brincar aqui, sempre que ela quiser brincar, o brinquedo está aqui, porque também os brinquedos são coletivos. E durante a entrevista, eu também ganhei um presente. Para mim? Que lindo! Adorei! Obrigada! Te amo! As crianças, muito, demonstrando afeto. O senhor já tem, te amo mãe, eu te amo, marcados em vários dos desenhos das crianças. Obrigada! Obrigado.